A Prefeitura de Cuiabá iniciou a capacitação dos aprovados no processo seletivo do programa de esporte e lazer da cidade, o PELC. Esse pontapé inicial do PELC hoje, início do treinamento, ele é um dia histórico pra gente. O PELC é um dos programas mais vencedores do Ministério dos Esportes, aonde ele leva a ponta final, onde ele leva a sociedade, lazer, esporte, cultura, em todas as faixas etárias, em todos os períodos de manhã, de tarde e de noite. Nós temos aqui em Cuiabá 39 núcleos, 39 coordenadores de núcleos e vários capacitadores que estão sendo treinados aqui hoje, pra que a comunidade cuiabana possa receber um pouco mais do poder público, pra que ele possa receber um pouco mais de iniciação ao esporte, iniciação à cultura, ao lazer, com pessoas que estão aqui se dedicando pra que a gente possa levar isso à população. São coordenadores e monitores divididos em 39 núcleos, com capacidade para 400 pessoas. nas áreas de cultura, lazer e esporte. O professor Oswaldo Silveiro veio a Cuiabá para administrar aulas e palestras para os aprovados, que está previsto o seu funcionamento para agora o primeiro semestre de 2015. Nós vamos atender de 7 a 107 anos aproximadamente 16 mil pessoas nos bairros mais carentes de Cuiabá, nos núcleos, nas nossas atividades, inclusive com auxílios, com a ajuda de igrejas, de centros comunitários, de presidentes de bairro, enfim, envolvendo toda a comunidade, onde vão ter aula de vôlei, de basquete na área de esporte. Todas as modalidades vão ter cultura, vão ter dança, vão ter teatro, vão ter caminhada, vão ter teatro, vão ter passeios. Então, a cidade de Cuiabá vai ficar envolvida diretamente com o PELC. Criado em 2003 pelo Ministério do Esporte, o projeto já é desenvolvido em outras cidades brasileiras. E aqui é um sã antigo da Prefeitura em estar levando o PELC à população mais carente. Idealizado na gestão do ex-secretário Carlos Brito, que veio se concretizar aqui em nossa capital só agora. É uma proposta do Ministério do Esporte, do Governo Federal, bastante disputada pelos municípios, né? E Cuiabá se inscreveu para também abrigá-lo. Tivemos a felicidade de conquistar 39 núcleos. Cuiabá é o segundo município nível nacional com o maior número de núcleos. E cada núcleo desse atende clientela de todas as idades, em vários horários, no esporte, lazer, cultura. E também pode receber de maneira transversal outras atividades que o município possa poder público, de maneira geral, está oferecendo. Aqui no bairro Santo Isabel, aqui nesse campo que vocês estão vendo agora, vazio, que é do areão, depois que os professores se capacitar, aqui vai ficar cheio em diversas modalidades. O sucesso do projeto é que atinja um público, moradores daqui do bairro, de 7 anos a 107 anos. Com investimentos do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, no valor de 325 mil reais, a iniciativa propõe a realização de atividades físicas, culturais, de lazer, atingindo todas as faixas de idade, pessoas portadoras de deficiência e também as que encontram em situação de vulnerabilidade. O grande objetivo é tirar crianças, adolescentes, viciados e outros da rua, trazendo-os para a atividade produtiva. Esse é o objetivo, o fundamental, é tirar essa meninada da rua. Tirar a meninada da rua, dar uma nova oportunidade, tirar muita gente da droga. O esporte tem esse poder, o esporte e a cultura tem esse poder de dar uma nova chance, de dar uma nova oportunidade para as pessoas, tirar das drogas, afastar do que está de errado e colocar num caminho muito bacana.